Programa Mania de Médico, apoio cultural, Jundimagem, cuidando sempre da sua saúde. Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas. Dor de cabeça é por causa do fígado? Você sabe como fazer uma consulta adequada? Você tem depressão? Então, meus amigos, as respostas daqui a pouco, porque o programa está começando. Nós estamos de volta no Programa Mania de Médico, o primeiro bloco, o Enfoco. Você já sabe que esse bloco é destinado para aqueles assuntos que vão levar mais ou menos seis meses. Eu estou dizendo isso para você que começou a assistir o programa agora, mas que pode, na internet, lá na TVR, assistir todo o primeiro programa. Eu vou ficar muito satisfeito e vou responder todas as perguntas para vocês. O nosso assunto hoje é mitos da cefaleia. E nós vamos falar sobre um mito que realmente perdura ainda até hoje. Começou lá por volta do século, final do século XIX, início do século XX e até hoje ainda tem um problema. Doutor, a minha dor de cabeça, adivinha por que que ela... Ele já chega dizendo ao paciente. Doutor, eu já sei por que que eu tenho dor de cabeça. Por que, meu amigo? Eu nem perguntei ainda. Eu nem ainda sei a sua idade. Não, doutor. A dor é muito forte. Isso quando o cara vomita em cima do consultório do médico. Acontece. Já aconteceu isso, pessoal. Já aconteceu. Você pode não acreditar, mas o Doutor, eu vomitei aqui na sua sala, entendeu? Para o senhor ver que é um problema do meu fígado. A dor de cabeça minha, porque eu tenho problema do fígado. E, olha, já fui no gastro, já fui no clínico geral. Ele relata tudo. Olha, está aqui, eu fiz endoscopia, já tenho um médico querendo me operar. Só que acontece o seguinte. Gente, falaram que eu tenho que ir em um especialista em dor de cabeça. Eu estou aqui, doutor. Mas eu já vou dizer para o senhor. E não adianta receitar. Hepatovis. Hepatovis é campeão, hein? Hepatovis ou Meprazol. E tudo que é anti-arto, eu já tomei, doutor. Não melhora. Disseram que é porque eu tomo M.E. Não é o M.E., doutor. Eu tenho dor de cabeça antes de tomar o M.E. Como é que o senhor vai resolver o meu problema de dor de cabeça? Então, esse mito persiste. Agora, por que que o indivíduo acha que isso acontece? Por que que o fígado é dito como culpado da dor de cabeça? Ele não quer nem ouvir a história. Meu amigo, deixa eu examinar o senhor. Não, 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 doutor. Olha, o senhor tem que saber o seguinte. O senhor vai pedir algum exame para mim do aparelho digestivo? Meu amigo, deixa eu tirar uma historinha aqui. Deixa eu contar uma história para o senhor. Doutor, eu não vim aqui para o senhor contar a história, não. Eu falei, meu amigo, do século XIX. O senhor ainda está vivendo, está falando coisa do século XIX. Então, conta, doutor. Depois de quase dez minutos discutindo com o paciente, que está uma fila lá fora danada, mesmo sendo convênio, o indivíduo ainda quer saber, meu amigo, o grande problema é o seguinte, é que as pessoas não tinham grande conhecimento sobre dor de cabeça, entendeu? Apesar de muitos estudos, na Grécia, na Antiguidade, na Antiga Roma, o cara, quase dormindo, fala, ah, meu Deus, paguei uma fortuna de 22 reais, fiz esse convênio, uma fortuna de 22 reais. Tem direito a retorno, doutor? Não sei por que o cara pergunta isso, né? Tudo bem, pô. Eu não sou empregado da clínica e nem do seu convênio. Doutor, e a minha dor de cabeça? Eu falei, eu também tenho uma, o valor da consulta. Pô, doutor, esse é problema seu. Muito bem. E a minha dor de cabeça? Por que eu tenho problema no fígado? Ele falou, já tomei também leitinho. Eu falei, não é aquele leitinho branquinho, não. Não, doutor, esse é mé. Mé eu não posso tomar porque também eu vomito. Eu falei, eu já faço assim, já afasto da mesa para que ele não vomite em cima de mim. Depois de ter lavado duas, três vezes, né? Então, o cara pergunta para mim, doutor, mas nós vamos ficar nessa coisa. Até agora, o senhor não disse qual o medicamento para tirar a minha dor. Eu falei, meu amigo, então deixa eu só perguntar para você. Quantas vezes você tem dor de cabeça? Ah, não. Pago uma fortuna e o senhor ainda quer fazer história comigo? Qual é a solução para esse caso, doutor? Pelo amor de Deus. Ele, tanto você, quer saber a resposta, né? Mas eu vou falar daqui a pouco. Vocês fiquem comigo que eu já volto para falar com vocês, tá bom? A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural, Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. Especializada em ultrassom e radiologia, a Jum de Imagem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava em estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso. Esquina com a Fernando Prestes. Itapetininga. Fone 3271-2811. E WhatsApp 997609139. Compre também online. Criativa Fórmulas.com.br Muito bem. O cara continua a querer saber me pressionar por que eu tenho dor de cabeça e por que o fígado é o problema da dor de cabeça. Ó, meu amigo, em primeiro lugar, eu preciso lembrar você. Você não assistiu o primeiro programa. Foi lá na internet ainda, também não. Então, deixa eu dizer pra você. Dor de cabeça é um problema do cérebro. Chega mais perto aqui. Vem cá. É do cérebro. E por que o problema, ele diz que tem problema no fígado? Ah, agora eu vou contar o segredo pra você. Você ficou comigo até agora, eu vou contar. Ó, no século XIX e final, e final do século XIX, início do século XX, até agora, ainda hoje, todo mundo acha que é o fígado que é o problema. Por quê? Porque ninguém sabia nada sobre dor de cabeça. Apesar de todos os estudos, o fígado é o maior órgão do corpo humano. Então, onde é que era a meca da medicina? Onde? No Rio de Janeiro. Eu vou pedir pro pessoal do VT entrar aí um videozinho sobre o Rio de Janeiro. O pessoal, quando tinha problema de saúde, não pobre. Pobre ia pro SUS, ficava com dor, acabava com os remédios da farmácia, que era tudo de era deprazol, colantil gel, tudo que você pensasse de medicamento, eles compravam na farmácia, acabavam. Teve uma época que o governo brasileiro falou assim, ó, a partir de hoje vai ser proibido a venda de medicamento para o aparelho digestivo. O estoque desses medicamentos acabou, porque o pessoal que sofria de dor de cabeça ia na farmácia para resolver. Já os que tinham dinheiro indo para o Rio de Janeiro, que vocês estão vendo, Rio de Janeiro, tinha os melhores médicos, né? Tem as mulheres bonitas, aquele pessoal bronzeado, aquela mulherada tipo Carla Pérez, mas também o pessoal gastava o dinheiro para procurar os médicos no Rio de Janeiro. Os melhores médicos do Rio de Janeiro também não sabiam qual era o problema. Eles pegavam a consulta, examinavam os pacientes, falavam, meu amigo, e como o paciente tinha dinheiro, eu falei, eu dava um remedinho também, trocava o nome do remédio, é claro que a gente não é besta, senão o paciente não fica feliz. E o que que fazia? Mandava para a meca da medicina. Onde é que era a meca da medicina? Paris. Olha que beleza. O cara milionário ia até Paris e dizia, eu estou falando em francês, que eu não sei falar aqui, eu sei falar em inglês, e falar, meu amigo, eu estou vomitando. Aí vomitava também lá no consultório do médico francês. Pagava aquela fortuna e o médico francês dizia, que também não sabia e dizia, olha, meu amigo, é o fígado que é o problema. Realmente, você tem um problema enorme e vai perdurar até o resto da sua vida. E o cara falou, pô, não tem nenhum remédio para resolver? Você está querendo saber o final? O médico francês também não sabia o que tratar o paciente. Ele dizia que é o fígado. E por quê? Por causa da bile. E ele continuava com isso. Claro que o médico francês, como o médico brasileiro, pediu uma cacetada. Mas, doutor, eu já fiz isso lá no Brasil. Não, vai fazer de novo. O médico brasileiro só sabe de samba, pelé, não sei nem se tinha naquele tempo, ele era mais cedo. Guarde de futebol, política brasileira, entendeu? Mas, de medicina, faz todos os exames de novo. Aí, o cara, coitado, gastava um dinheirão. Qual o diagnóstico? Seu problema de cefaleia é o fígado, meu amigo. Conclusão. Enrolation desde aquele tempo, né? Você fica achando estranho, mas diziam que Calígula tinha problema de dor de cabeça. Entendeu? E o que que acontecia? Calígula, num belo tempo, tinha crise convulsiva e dor de cabeça. Isso eu estou explicando para você achar que só o médico brasileiro enrola. Não, não enrola, não. O que que o Calígula fazia? Com a dor de cabeça desgraçada, ele mandou chamar todos os médicos, sem falar que ele tinha crise convulsiva. E perguntava para o médico, por que que eu tenho dor de cabeça? O médico lá, romano, naquela época, dizia Seu Calígula, o senhor tem dor de cabeça por causa do filho dele. Corta o Bilal desse desgraçado, mata essa peste, pô. Entendeu? Aí, chama outro. Chamou uma centena e mandou matar todos eles. Depois do último, o cara veio e perguntou Por que que o senhor tem dor de cabeça? E diz, maio. O médico, esperto pra caramba, disse o seguinte O senhor tem dor de cabeça porque o senhor é um deus. Isso só acontece com as pessoas deus. Mas eu desmaio, eu vomito, eu tenho alterações visuais. Eu já mandei matar todos os médicos, hein? Se o senhor não me deu uma explicação, ele deu uma explicação dor de cabeça. Naquele tempo, hein? O cara, esperto pra caramba, deu aquela enrolada. Olha, é o cérebro, dá problema. Manda uma mensagem lá no seu fígado. E o que o senhor vomita, o senhor tem dor de cabeça. Nossa! Que cara, gênio esse rapaz. Não vai trabalhar mais no SUS. Vai trabalhar no Einstein, porque você é muito inteligente. Então, meu amigo, de onde vem a dor de cabeça? Se você for no médico e disser que você tem dor de cabeça porque você tem dor no ouvido, porque você tem dor na pele... Esquece! Você tem dor de cabeça porque você tem uma disfunção cerebral. Mas, doutor, que história é essa? Você já nasceu com essa disfunção cerebral. 70% ocorre nas mulheres, 30% nos homens. Essa dor de cabeça é uma alteração no cérebro. Você tem que procurar um neurologista que vai pedir exames, eletroencefalo. Não que seja obrigatório. Se você tiver alguns outros sinais, como perda de força em algum lado, aí sim, ele vai pedir uma ressonância magnética. Caso contrário, dor de cabeça, gente, é por causa do cérebro. Tá bom? Fiquem aí, porque nós já voltamos já já, pessoal. Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Pra fazer o melhor pela sua saúde Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite Encontrei um ânimo a mais Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias Me deram uma força extra Quando acreditava em estar derrotado Ganhei um novo estímulo Para conquistar a minha maior vitória Viver é uma grande conquista Ajude mais pessoas a serem vencedoras Seja doador de órgãos Avise a sua família Ministério da Saúde Governo Federal Especializada em ultrassom e radiologia A Jundimagem conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais Altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E um melhor atendimento que a sua família merece E para sua comodidade E para sua comodidade Você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região Jundimagem Para Daqui o negócio Vou trocar de canal Porque isso é muito elementar Não é não pessoal Nós temos problemas sérios de relacionamento com paciente Não é só na neurologia não Porque eu fui chefe de pronto-socorro 28 anos da minha vida Mas nós vamos ficar só no consultório O que o paciente faz quando chega no consultório? Primeiro lugar Ele chega com um bolo de exame E joga em cima da mesa do médico A gente pergunta assim Meu amigo, por que você veio aqui? Olha aí Sim, mas o que você está sentindo? Pô, paguei a consulta Está de má vontade? Assim não é possível Pô, já cobra 350 reais de consultório Olha aí, pô Você é cego, pô Um pouquinho, meu amigo Você dá uma olhada no paciente Paciente de meia idade Pigo, por favor Faz uma gentileza para a gente Tenha um pouquinho de paciência O senhor já passou quem? Aí ele vira para a esposa e diz assim Pô, caramba, viu Mandaram, falaram que esse médico é bom Que resolve Demora a consulta dele Fica aqui esperando na sala Não tem cafezinho Puxa, caramba Que coisa, pô Meu amigo, por gentileza Por favor Olha, deixa eu explicar para o senhor Para fazer uma boa consulta A gente precisa conversar Doutor, olha aí O diagnóstico está escrito Ou ele faz diferente Ele traz aquele bolo de exame Olha aí Aqueles exames antigos De dois mil e dez Dois mil e cinco Ou se não Ele pergunta assim Olha o relatório Dá uma lida aí No relatório Tem que pegar Se eu não pegar o relatório O cara levanta e vai embora Podemos fazer uma consulta Brincadeira esse médico Pô, a gente não tem alternativa Vai no SUS O cara já chega lá para a consulta O cara já olha Olha abaixo Olha, eu fui do SUS Fala mal do SUS não O paciente que está falando A gente vai lá O cara olha O que você tem? Doutor Ele joga o bolo de exame Está bem no consultório Do médico do SUS Doutor O que você tem? Estou com dor aqui Está bom Toma receita Mas doutor, o senhor nem olhou Vai próximo, próximo Aí a gente vai Para o consultório do convênio O cara pede Nem olha Nem põe a mão da gente Pega o exame Pede uma cacetada de exame Não resolveu também Aí eu vou mandar para o médico particular Diz que o senhor é bom O senhor é bom O senhor parece até com Jesus Cristo, doutor Já teve uma paciente que falou assim para mim Doutor, posso fazer uma perguntinha? Já falaram que o senhor parece com o Roberto Carlos? Ou fala assim O senhor parece com o John Lennon Mas o mais, voltamos a paciente que falou O senhor parece com o Roberto Carlos Eu não tive dúvida Estica o braço, meu amigo O cara esticou Quando eu estive aqui Aí uma cara de zaba Dá risada Agora dá para a gente fazer uma consulta? Como eu devo proceder então, doutor? Já que o senhor está dizendo Que se eu jogar um bolo de exame Não serve Se eu mostrar o relatório Não serve Como é que eu faço para ter uma boa consulta? Daqui a pouco eu respondo isso Você vai ter que ficar aí comigo Tá bom? A DIMED é uma empresa que atua No segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Jundimagem Cuidando sempre da sua saúde DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Especializada em ultrassom e radiologia A Jundimagem conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais Altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E o melhor atendimento que a sua família merece E para sua comodidade Você ainda pode agendar e pegar os resultados Dos seus exames online Realize seus exames No melhor centro diagnóstico da região Jundimagem Cuidando sempre da sua saúde Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você conhece a importância de doar sangue e medula Quando se doa sangue e medula Não se está fazendo bem somente para o próximo Mas também para si mesmo Doar sangue não dói É rápido e salva muitas vidas A quantidade de sangue retirada Não afeta sua saúde Porque a recuperação acontece imediatamente Após a doação E é através do sangue Que podem ser feitos os testes de aptidão Para a doação de medula óssea Doe sangue ou medula Doe vida A vida de alguém Pode estar em suas mãos Ou em suas veias O paciente então quer saber Já disse que passou nos três meses Como é que eu devo proceder doutor? Bom, primeiro lugar É preciso que você saiba Que eu com muita paciência Pego todos os exames do cara Coisa por coisa Olho Anoto Aquilo que é interessante Tem exame Por exemplo Ele quer que veja exame de urina Outra coisa Você precisa entender Se você vai no consultório Do neurologista Não adianta você levar exame de urina De 2000 De 1970 Tá bom? É claro Se tiver exames recentes O médico vai olhar todo Mas como fazer uma boa consulta? Primeiro lugar Esquece os exames Você chega na sala do médico Senta Além de falar boa tarde Não reclame do valor da consulta De 450 Que é muito barata Você deveria pagar 1500 reais Tá? Mas tudo bem Nós estamos no Brasil E você paga em 30 vezes no cartão Sem problema Então você senta Diz alô Como é que vai, doutor? E você tem que saber o seguinte Existem algumas perguntas Pelas quais o médico é treinado E ele segue esse roteiro Tem roteiro pra tudo Ele geralmente Tem umas perguntinhas na cabeça dele É um trabalho igualzinho Pessoal de detetive Então algumas perguntas Têm que ser respondidas E quais são elas? O que? Quem? Quando? Onde? Como e por quê? Então, essas perguntas Tem que estar no cérebro do médico Pra ele chegar a um diagnóstico Então, pra isso Ele vai começar Fazendo o quê? Uma anamnese O que que é? Uma história Ele faz primeiro a queixa O que que o senhor tá sentindo? Tô sentindo Dor na coluna lombar Entendeu? Quando começou isso? Há quanto tempo? Tá? Há quanto tempo começou a sua dor? Olha, pessoal Com 32 anos de profissão Às vezes eu levo quase 50 minutos Pra tirar Três respostas do paciente O que que o senhor tá sentindo? Quando? E como é essa dor? Como é que é essa dor? Onde é que localiza essa dor? Fala pra mim O melhor ainda Ele chega, por exemplo Pra deixar bem claro pra você Doutor, eu tenho dores de cabeça Desde quando o senhor tem dor de cabeça? Aí ele olha pra cima Eu tenho dor de cabeça Olha, eu vomito Eu tenho alteração Desde quando você tem dor de cabeça? Por favor Pô, o senhor tá bravo Falava que o senhor é bravo Mas assim também é demais Meu amigo, por favor Simples respostas Desde quando? Há dez dias Há três meses Há quatro meses Há cinco meses Há três anos Há cem anos O doutor não era no ensino ainda Ele faz essa gracinha Inclusive Meu amigo, foi só uma piada Sim, mas eu também não fiz outra Tá bom Então, desde quando o senhor tem dor de cabeça? Pelo amor de... Eu chego a pedir, pelo amor de Deus Desde quando? Tá bom, doutor Começou Há quinze dias atrás Aí, desgraçadamente A gente tem que perguntar Meu amigo, responda pra mim O senhor tinha dor de cabeça antes? Não, não tinha Não, doutor Ó, aí mora o perigo Tá vendo a importância dessa pergunta? Porque se o cara Tem uma dor súbita de dor de cabeça Ele não é cinegrafista Não é ator de cinema Não é dono de empresa E tem mais de quarenta anos O médico tem que ficar Opa Dor de cabeça Subi Doutor Deixa eu só dizer uma coisa pro senhor Eu acordo à noite Essa dor não me deixa dormir Como é que é o negócio, meu amigo? A dor me acorda, doutor Olha que importância tem isso, hein? A dor acorda o cara Tem algum problema aí Então, isso é um sinal de alarme Por que que eu tô dizendo isso pra você? Isso é importante, esses detalhes Você contar Isso não vai estar nos exames Porque 99% dos exames Que ele trouxe pra gente Exames desnecessários Na grande maioria das vezes Tá? Vai ser descoberto a dor dele Com simples anamnese Aí sim Uma dor de cabeça súbita Que ele não tinha antes Tem que ser feita uma ressonância Porque ele pode ter um tumor cerebral Ou alguma doença Tá certo? Isso é importante Agora E se ele disser, por exemplo Olha, eu tenho dor de cabeça Há mais de 20 anos, doutor Ninguém descobre a dor de cabeça Ó O cara tem dor de cabeça Há mais de 20 anos Então a gente já sabe Que não é uma coisa Que apareceu de repente Ele não tem É Um tumor, provavelmente Né? A gente vai tratar E vai continuar A pesquisa Conversando com o cara Então Se você consegue E como é que você consegue isso? Em consulta de 5 minutos? Ah, não rola Consulta, por exemplo Você tem 40 pessoas? Não rola E o paciente que está lá fora Que está reclamando Pô, paguei 450 Sabe que, por exemplo No meu consultório eu faço Ó Você está com pressa, meu amigo? Devolve dinheiro para ele Vem embora Procura o Zé da esquina, entendeu? Porque aqui nós queremos Fazer medicina Então você precisa entender Para você conseguir Uma consulta legal Você vai Primeiro você tem que se desarmar, né? Agora, como desarmar Um cara que já passou Em tudo que é consulta Já fez uma cacetada do exame Está com dor Por exemplo De coluna Uma hérnia de disco Que o cara chega Joga a ressonância Eu faço O neurocirurgião De formação E o cara Ah Você não vai conseguir Fazer anaminésia Você pega a perna do cara Espera um pouquinho Pega a perna do cara Levanta um pouquinho O cara já berra de dor Não tem jeito Então isso Não tem como fazer história Já encaminhar Só que o paciente hoje Isso se for consulta De clínica médica Ou de neurologia, né? Porque se for De psiquiatria, por exemplo Você tem que ficar Aí uma hora Com o cara E outro Que é uma coisa importante É que a maioria Das doenças Hoje Que o cara vai No consultório Para passar com o médico São doenças da alma, né? Não existem essas doenças Ele quer conversar Ele quer um apoio Ele quer que o médico Põe a mão nele Mas se você Não se desarmar Não entrar na do médico Você chegar lá E querer Porque muito paciente Vai no consultório do médico Para peitar o médico Ou para confrontar Para saber se ele sabe Você está perdendo O seu tempo, meu amigo Então, o que eu sugiro a você Para finalizar o raciocínio É o seguinte Meu amigo Primeiro Se desarme Leva os exames Que são importantes Mas deixa o médico Fazer as perguntas Tá? Deixa ele fazer o diagnóstico Ele examinar Perguntar Examinar E depois Olha Vou pedir esse exame E aceite Porque se você for lá Levar o acompanhante Para discutir Aí não tem condições Tá certo? Então, eu volto No próximo bloco Para conversar O Deu na imprensa E eu espero você Daqui a pouco Não sai daí não, hein? Tem mais coisa Para falar com vocês Você conhece A importância De doar sangue E medula Quando se doa Sangue e medula Não se está fazendo bem Somente para o próximo Mas também Para si mesmo Doar sangue Não dói É rápido E salva muitas vidas A quantidade de sangue Retirada Não afeta sua saúde Porque a recuperação Acontece imediatamente Após a doação E é através do sangue Que podem ser feitos Os testes de aptidão Para a doação De medula óssea Doe sangue ou medula Doe vida A vida de alguém Pode estar em suas mãos Ou em suas veias Você está assistindo Mania de médico Apoio cultural Jum de imagem Cuidando sempre da sua saúde De med A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Especializada em ultrassom e radiologia A Jum de imagem Conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais Altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E o melhor atendimento Que a sua família merece E para sua comodidade Você ainda pode agendar E pegar os resultados Dos seus exames online Realize seus exames No melhor centro diagnóstico da região Jum de imagem Cuidando sempre da sua saúde A DIMED é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura informatizada E acolhedora A fim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Oi pessoal Vamos começar O bloco Deu na imprensa Esse bloco Já disse para você E eu vou repetir Porque provavelmente Você está chegando agora É para comentar Sobre aquelas notícias Que saem Nos jornais Rádio TV E você gostaria Que um médico Com formação De jornalismo Científico De preferência Comentasse isso Porque o que você ouve É o cara Da rádio Radialista Comentando Informação Da área de saúde É o cara na TV O animador de TV Falando Ou As pessoas Aqueles programas matinais Que leva algum colega Para falar sobre determinado assunto E você não entende nada Qual a ideia aqui? A ideia é De forma simples É como se eu estivesse aí na sua casa Nós estamos batendo um papinho Ó O garoto aí está comendo pipoca Pô Falta de respeito Pá de comer pipoca Garoto Presta atenção aqui Isso aí serve para você Minha senhora Aquela sua filha Que está com depressão Chama ela lá no quarto Que o assunto é sobre Depressão Nós vamos falar Sobre um assunto Que está sendo considerado Um mal do século Também foi denominada Pela Organização Mundial de Saúde Como a quinta razão Para ter cuidado Porque virou um problema De saúde pública Quem tem depressão? Já vi quem não tem Acho que a pergunta está errada Quem não teve uma depressão Em algum momento da vida? Você trabalha Vai, estuda Faz seis anos de faculdade de medicina Faz uma residência E vai lá atender Você passa no concurso Em primeiro lugar do SUS Você é médico Tem aquele estetoscópio Que seu avô Comprou a sua avó Deu no primeiro ano de medicina Você não sabia porcaria nenhuma Mas você guardou com carinho No meu primeiro paciente Do SUS que eu atender Porque você vai ter que fazer Uma prova para entrar no SUS Não estou falando mal do SUS não Pessoal Porque eu entrei Fiz concurso e entrei no SUS Fui chefe de pronto-socorro 28 anos da minha vida Eu me achava até mais médico Quando eu era profissional De pronto-socorro Eu sou médico de consultório Faço as consultinhas Lá eu salvava a vida Hoje eu continuo salvando Mas lá era na hora Você tinha que ser médico Mas aí o cara fala A primeira coisa Que você resolve o problema O cara fala Chega, você ouve de um outro Que está demorando muito Ô cabeludo Eu pago o seu salário Aí pronto Você cai em depressão Então Depressão transitória é normal Então o caso desse médico Que acabou de formar Ou daquele engenheiro Que sai para procurar emprego E não consegue Ou teve um grande desagravo A sua profissão Entendeu? Tá? Isso pode acontecer Você ter depressão Geralmente dura De 3 a 15 dias E daqui a pouco Você tem uma notícia boa E você passa Agora O que dizer Quando essa depressão Ela Ela faz com que você Não quer sair de casa Você não quer tomar banho Você não quer ir trabalhar Você não quer conversar com ninguém Você só quer ficar Não quer comer Você só quer ficar no quarto Entendeu? Como é que você vai proceder Como é que é essa depressão? Essa depressão É aquela chamada patológica Que dura mais de um mês Mais de dois meses Aí você vai procurar Primeiro o neurologista Você vai O cara não quer procurar o psiquiatra Por quê? Porque o psiquiatra é médico de doido Aí você enche o consultório Aí você Todo Aí quem entra em depressão É o neurologista Porque a primeira coisa Que você pergunta O que você tem? A mãe fala assim O senhor é cego, doutor? Não está vendo Não Como é que ela fala? Olha com o cara Cara de brasileiro Cara de morador Em São Paulo Sabendo das coisas Lida o Jornal Nacional Só fala de safadeza Pô, tem que ter depressão Entendeu? Como é que você vai fazer? Conta pra mim Doutor Como é que nós resolvemos isso? O que é isso? Como é que tratar isso? Ah, você quer saber? Fica comigo Porque eu vou dar a resposta Pra você Não cai em depressão não Daqui a pouco Tá bom? Quando eu pensei Que havia chegado Ao meu limite Encontrei um ânimo a mais Quando eu já tinha esgotado Todas as minhas energias Me deram uma força extra Quando eu acreditava Estar derrotado Ganhei um novo estímulo Para conquistar A minha maior vitória Viver é uma grande conquista Ajude mais pessoas A serem vencedoras Seja doador de órgãos Avise a sua família Ministério da Saúde Governo Federal Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Jum de imagem Cuidando sempre da sua saúde Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de comunicação Farmácia Criativa Fórmulas A Dimed é uma empresa A Dimed é uma empresa que atua No segmento de diagnóstico Por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada e acolhedora A fim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica de Méd Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Especializada em ultrassom E radiologia A Jum de imagem Conta com equipamentos Modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais Altamente qualificada Que oferece um tratamento Humanizado E o melhor atendimento Que a sua família merece E para sua comodidade Você ainda pode agendar E pegar os resultados Dos seus exames online Realize seus exames No melhor centro diagnóstico Da região Jum de imagem Cuidando sempre Da sua saúde Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos Especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas Pessoas que têm ansiedade Pessoas que têm Já originalmente Alguma alteração A nível cerebral Sim, a depressão é química O nosso cérebro É pura química E se você Tentar Eu vou falar em palavras simples Nosso cérebro Ele tem Alguns combustíveis Que nos deixam Ativos Um deles São chamados de Neurotransmissores A adrenalina Pelos quais eu estou aqui Agora ativo A noradrenalina A serotonina Que é considerado O calmante natural Que nos dá A felicidade A maior pergunta Que me fazem Sabe qual que é pessoal É Como aumentar A serotonina No cérebro Se ele Você O cara lê na revista A mulherada Lê nas revistas Aquelas revistas de moda Está lá sempre Uma reportagem Sobre serotonina Sobre depressão E dando algumas Indicações De como aumentar A serotonina Vou dar pra você agora Prepare o seu coração Vou falar pra você Sem custo Olha Você assiste o meu programa Eu dou isso de graça Pra você Claro Não esquece de entrar lá No canal médico também Pra se inscrever Pra aumentar A minha serotonina Pelo amor de Deus Medicina em pau Como é que você faz Pra aumentar A sua serotonina Exemplo Eu gosto de chegar Em casa Tomar um banho Deitar na cama E ouvir Julie Gleeser Lendo o Estadão Pô Entra a filha da gente Papai Põe um rock pesado Não Você não tem que fazer O que o outro gosta Então Seu marido gosta de ir Pra Campos do Jordão Você gosta de ir Pra Fernando Doron Pede pra ele Não vou Frio desgraçado Vamos lá pra Maceió Isso aumenta A sua serotonina O que eu quero dizer É o seguinte pessoal Você não precisa Fazer atender Tudo que os outros gostam Hoje nós temos Uma sociedade Que nos impõe Uma série de coisas Uma delas é modismo A gente tem que gastar dinheiro Se a gente não for no shopping Aí você Que é limitado financeiramente Não é culpa Você A televisão Põe Olha aquela jaqueta É linda Você tem que ir lá Pra comprar E você Já tem uma predisposição E você Cai sim De vida Mais depressão Faz coisas simples Uma caminhada De sábado Domingo Com cachorro Com gato Com seu amigo Corinthians Não Isso não é bom não Porque vai dar notícia ruim Pra você Entendeu Vai com seu amigo Palmeirense Vai tomar um chopin Isso aumenta a serotonina Entendeu Ler um livro Te aumenta a serotonina No cérebro Entendeu Isso não dá certo não Ela tá lá Não sai do quarto Como é que você vai fazer Naturalmente Que você Vai precisar Procurar um profissional Porque tem aqueles casos Mais graves Naturalmente Que vai precisar De ajuda Psiquiátrica Que você Vai tomar Um medicamento Pra aumentar A serotonina No cérebro Existem esses medicamentos Nós não vamos comentar aqui Porque cada caso É um caso E você Vai precisar Tá entendendo Mas E outro jeito De você fazer Tá aí Eu dei a lista Pra você Ler um livro Que você gosta Entendeu Tirar um pouco Do tempo Pra você ficar sozinho Meditando Meditação é bom Aumenta a serotonina No cérebro Você já viu Quanta correria Você tem Um pouco tempo Eu por exemplo Trabalho 18 horas por dia Tá entendendo Então Tem que tirar um tempinho Pra fazer aquilo Que a gente gosta Pode ser estudar Eu por exemplo Vou pro choque Tô com um livro Eu quero Gosto de ler Pô Eu quero ler Então Sempre tem alguém Perturbando Pô pai Até aqui O senhor tá lendo Não faz o que o outro quer Faz o que você gosta Você gosta de brincar De boneca É mulher Brinca com a boneca Pô Você quer sair Brincar com o seu cachorro Comprar um cachorro Compre o cachorro Pô pô Mas a gente sabe Mas a gente sabe que nem sempre Essas condutas Essas orientações Funcionam Porque existe a situação Perda de pai Pô Como você vai dizer Eu tive uma paciente Há uma semana Pô doutor Minha mãe Tá com câncer Agora Meu cunhado Tá com câncer E meu tio Tá com tumor no cérebro Aí que você ficou olhando Falei Caramba Aí você vai Pô Diz pra você Eu atendo 100 pacientes E atendo psiquiatria também Porque eu tenho formação De psiquiatria O cara fala Pô doutor Meu marido me deixou Tô com 3 crianças Pô Caramba Tá em depressão Como é que você vai dizer Pra essa pessoa Deixa eu dizer uma coisa pra você Que você O maior índice de suicídio Entre os médicos Você não sabe É entre os neurologistas E os psiquiatras Tem maior índice de suicídio Eles acabam se matando E você pode ver que psiquiatra Realmente tem uma cara Menos eu, claro Tem cara de louco De depressivo não Entendeu? De doidão Mas de depressivo não Mas cai em depressão também Transitória Mais cara Mas como dizer isso Pra esses pacientes Eu vou passar Aqui Ah, antes disso Eu quero dizer pra você O seguinte Entendeu? Alguns casos de depressão São tão fortes Por falta de ajuda médica Por falta de orientação Por falta de diálogo Que o cara acaba levando A suicídio A gente detecta isso Somente em consultório Depois de uma anamnese Muito bem feita Mas esse pessoal A gente Eu costumo dizer Apesar de ser cientista Neurocientista Eu costumo dizer pra eles Olha, você apega a religião Vai rezar É bom A religião aumenta A serotonina É um ópio Praticamente Você acredita em alguma coisa Na saída Mas eu tenho a dizer Mas eu tenho a dizer A você uma coisa Eu vou passar Um vídeo agora Pra vocês Que eu peguei Da internet Uma montagem Muito interessante De artistas Pelos quais Eu não vou citar nome Eu vou deixar Que vocês vejam E o fundo musical E música é muito bom Pra tirar da depressão Ela aumenta a serotonina Mas não aquelas músicas De rock pesado Aquela pelo contrário Que ela destrói Neurônio Pra caramba, né? Você vai ver Eu posso dizer Apenas uma coisa Pra você Essas pessoas Algumas delas Atores Atrizes Foram ao suicídio Por desespero Apesar de ter dinheiro Isso não quer dizer Que se você ter dinheiro Sinônimo de felicidade Tem muita gente Que não consegue Tem uma parcela Significativa Da população Que ela está perdida Na vida E pra esse pessoal Que está desesperado Eu só tenho a dizer Uma coisa Ouça essa música Que está Veja direitinho E uma coisa Roll down Segura firme A ajuda vem Ou de Jesus Cristo Ou do amigo do lado Ou de um médico amigo Que possa falar Uma palavra amiga Pra você Tá bom? Pessoal Muito obrigado Pela audiência Eu espero contar Mais vezes com você E você tem que saber O seguinte Esse programa Vai ter o seguinte É uma ponte Entre o médico amigo E você Que tem um problema O linguajar Pode ser um pouquinho Pesado A forma de comunicação Pode ser um pouquinho Pesada Mas essa forma Que eu sei Há 32 anos Que eu me comunico Com os meus pacientes E eles gostam Muito de mim Então muito obrigado A vocês E até A próxima vez Eu espero você No próximo programa Você assistiu Mania de médico Apoio cultural Jum de imagem Cuidando sempre Da sua saúde Dimete A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amique De comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Fórmulas